5 curiosidades sobre o país onde o ano tem 13 meses Que país é esse? Etiópias estão comemorando o ano novo agora porque seu calendário é diferente do ocidental É pessoal, o calendário... O mundo tem vários calendários O calendário da China, se não me engano, é diferente do calendário aqui da América Entendeu? Se bobear, no outro lado do mundo, conforme o calendário está no ano 5 mil e pouco, talvez Primeira curiosidade, o ano dura 13 meses O nosso calendário, o ano dura 12 meses 12! Lá dura 13 meses Segunda curiosidade É o único país africano que nunca foi colonizado Terceira novidade Ras Tafaris adora o imperador Haile Selassie Nem sei que cara é esse Quarto É o lar da Arca da Aliança Quinto É também lar de muçulmanos É o lar da Arca da Aliança E o lar da Arca da Aliança